E aí E lembrando tá galera, eu vou tá deixando aí nos comentários fixados Todos os códigos que a gente vai precisar usar aqui nos promo codes, beleza? E é o seguinte, eu já usei aqui tá, é bem tranquilo de usar Você vai vir aqui, system, promo codes, enter code Vai digitar os códigos e clicar em rendem, beleza? Fazendo esse método velho, você já pegando tudo aqui Eu vou fazer um vídeo bem rápido tá, então por isso que eu tô falando rápido Mas é pra vocês entenderem bem tranquilo aqui tá Seguinte, vocês fazendo esses métodos, a gente vai vir aqui no shopping Vindo aqui no shopping, a gente vai tá pegando esse item aqui Que é o último aqui, que é esse strange googles, beleza? A gente vai craftar ele aqui, bem tranquilo, beleza? Ele deu esse brilhinho aí, pronto A gente já tá equipado ele aqui E agora, onde a gente vai precisar aí, Mr. Oi A gente vai ter que subir tudo lá de novo Pra pegar o outro, pra gente falar né Com um computadorzinho ali, bem interessante, beleza? Então velho, bora ir aqui, bora subir Mano, esse vídeo não vai ter cortes, não vai ter edição, não vai ter nada Vai ser um vídeo bem seco, bem simples aqui Na raça, mostrando pra vocês como é que faz O evento aqui, beleza? E é o seguinte, ó Nossa, eu nem sei porque o cara deu esse gif aqui Mas enfim, ó A gente vai vir aqui, velho E vai tá apertando a letra E Perfeito Vai aparecer esse computadorzinho aí E ele vai ficar triste Sim, vai ficar triste aí E a gente vai ter que anotar um código Que tá na tela dele, beleza? Que no caso aqui, no meu caso Foi, ó Deixa eu anotar aqui Mano, eu recomendo vocês anotarem aqui nos comentários, tá? Deixa eu ver as configurações de chat Impede que você envie mensagens Perfeito, mano Olha o tanto que eu sou um gênio Mas enfim, ó Colchete Asterísticos Interrogação E E Beleza? A gente anotando Mano, na moral, velho Eu precisava muito anotar esse código, velho Mas enfim Tá, vamos lá, galera Beleza, então, galera Agora o que a gente vai ter que fazer É o seguinte É bem tranquilo o que a gente vai ter que fazer agora Vocês anotando esse código A gente vai vir aqui E vamos ter que fuçar aqui nessas plantas, beleza? Fuçando aqui a gente vai achar Uns códigos Não, na verdade não, né? Que é nessa planta não, galera Eu me engano, eu me engano É nessa daqui No Dandelion, beleza? Que é o seguinte Aqui nessa planta A gente vai fuçar aqui E vai ter os quatro códigos, beleza? O primeiro no meu caso aqui Foi o colchete No seu caso vai ser bem diferente, tá? Então Tome muito cuidado no código Que você coloca aqui, tá? Que tem que ser o código certinho No caso, beleza? E beleza, mano Eu vou colocar aqui meu código certinho E beleza, ó Tá colocando aqui E agora o último é Não, peraí Não, que hora é o E E aqui é um ponto de interrogação, beleza? E tá, beleza Consegui fazer certinho Vai aparecer essa cara feliz Muito bonita Muito charmosa Ela, ó A gente pode pegar esses negócios aqui Se você quiser pegar aí Mas enfim, ó A gente pega aqui, beleza? Pronto Perfeito, galera O que a gente vai ter que fazer agora Vamos voltar lá no computador Pra gente fazer a segunda etapa do evento Beleza? E a segunda etapa do evento, galera Vocês podem ter uma certa dificuldade, tá? Mas, mano Não é nada impossível É bem tranquilo de fazer Não tem muito segredo, tá? E, galera Se minha avó estiver dando um pouco mais de eco Alguma coisa assim do tipo Eu tive que mudar o local do meu notebook aqui Pra gente estar gravando esse vídeo aqui pra vocês, tá? E vocês podem ver que a primeira carinha ficou feliz Perfeito, mano Missão concedida com sucesso Agora a gente vai fazer a segunda missão A gente olha pelo computador Não vai ter nada aqui E eu vou mostrar pra vocês Onde é que a gente tem que ir agora, tá? O computador, galera Ele pode aparecer em três tipos de área, tá? Que a gente vai ter que ir nessas três tipos de área, tá? Que, no caso, pode ser Tanto aqui no girassol Tanto ali no gogumelo E tanto lá em cima, beleza, galera? Então, velho Esses três lugares aí, ó No caso aqui aparecer, ó Aqui a gente tem que anotar o código, galera, ó Tio?ie, beleza? Vamos tentar fazer aqui, ó Tio?ie, beleza? Ó, aqui é o primeiro código No caso é mais ou menos aqui, ó Beleza, tio Agora, beleza, ó Tio aqui A gente vai fazer a interrogação aqui no gogumelo E lá em cima agora, beleza? Interrogação E, beleza? Ai, meu Deus Tem uma ladybug aqui Eu acho que eu vou morrer, velho Cadê minha abelhinha? Vai lá, abelha Eu confio no C, ó Beleza, vai tirando um de um ali Aqui é o ponto de interrogação, beleza? E lá no final E, ó E, beleza? Ó, a gente vai ter que fazer lá no final E, beleza? Ó, a gente É só subir essas escadas E lá em cima A gente vai fazer a letra E, tá? Então, bora lá, galera Ó, beleza? Tem esses caras passando aqui Meu Deus do céu, velho Nem devia ter divulgado o meu servidor VIP Mas, enfim, ó Na verdade, não Ele vai ajudar o Dock aí, né? No caso, ele tá matando esses ladybug Mas, enfim, ó Cifrão E, ó lá, beleza? Então, velho Aqui a gente vai fazer a letra E Vamos ver se tá certo o código Ai, socorro Meu Deus do céu, velho Cadê o Dock? Me ajuda, Dock Meu Deus Tá, beleza Aqui, ó A letra E Ai, meu Deus do céu Mano, essas abelhas aqui Mano, essas ladybug aqui É muito chata, velho É muito chata mesmo Olha isso aqui, mano Olha onde é que o bicho vem Mas, enfim, ó Deixa eles dormirem ali, beleza? Aqui eu vou tentar fazer a letra E Agora, ó Vamos tentar fazer a letra E Beleza, ó A letra E aqui E é Não é esse daqui o código, mano Então, velho Provavelmente acho que é E Blá, 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 blá Ó E, ó lá E, vamos ver E E, ponto de interrogação E cifrão Beleza, ó E tio, né? No caso Então, velho Eu vou tentar o código aqui E assim que eu acertar eu volto, beleza? Ok, galera Acabei de acertar aqui o código Nem sei como eu acertei esse negócio Mas, enfim, velho Agora, nossa senhora Tem que passar Perda esses bichos aqui, ó Deixa eles saírem daqui Beleza, perfeito E, velho Aqui vai dropar esses negócios aqui Vocês podem estar pegando aí, tá? Eu não vou pegar muito aqui Nesse negócio aqui, não Porque eu nem jogo nessa conta Mas, enfim Agora a gente vai ter que ir lá No computadorzinho de novo E vamos ter que fazer A terceira e última etapa Que é bem tranquilo de fazer Eu acho que é uma das mais fáceis Só a segunda mesmo Que vai te confundir, tá? Mas é bem tranquilinho Fazer também, tá? Galera Não tem muito segredo Mano Você pegando o seu código aí É só fazer, tá? E lembrando, tá, galera Eu vou deixar os códigos aqui Dos promo codes Que eu usei aqui Aí nos comentários fixados Tranquilo? E lembrando que você tem que vir aqui E pegar esse negocinho aqui, ó Tá, de início Senão a gente não consegue Ir fazer as missões, beleza? Mas, enfim Vamos estar apertando o E aqui Vocês podem ver que já ficou Outra carinha feliz Olha que legal E agora é o último, ó A gente tem que anotar esse código SDM É... tá, beleza Deixa eu anotar aqui rapidão Vamos vir aqui de novo Vamos ver o código que foi SCDM Beleza, galera SCDM Que no caso é o quê? Sunflower O C é Lover O D é Dandelion E M é Mushroom Que no caso é o quê, galera? Vocês me perguntam A letra... Ó, vou ler aqui pra vocês, galera A letra S é Sunflower Que é girassol, beleza? S é girassol C, por exemplo C é Lover Que é lá em cima, tá? O C é lá em cima C é céu Vamos por céu E D, Dandelion Que é essa flor branca E o M é Marshall E o M é Marshall Que é Gorgumelo Então, velho A gente vai fazer o seguinte agora A gente vai vir aqui no Sunflower E vamos ter que achar um código aqui Espalhado no meio dessa grama aqui Que eu acho que tá mais ou menos Por aqui em cima Vamos ver se tá aqui em cima Aqui, ó Que no caso aqui Foi o cifrão, beleza? Eu vou anotar esse cifrão aqui rapidão Beleza Anotei aqui o colchete no caso, né? Beleza? Colchete Agora, a minha próxima letra é C Que no caso é o quê, mano? C é Lover Que é lá em cima Mas depois eu pego isso daqui, velho Vamos aproveitar que a gente já tá aqui Perto do Gorgumelo E a gente vai vir mais ou menos aqui E vai clicar, beleza? Agora, meu próximo código é... Na verdade, não Meu último código é interrogação, tá? Então, velho Deixa eu anotar aqui Meu último código é interrogação Perfeito, mano Eu vou anotar aqui meu último código E, velho Agora, a gente pode também pegar a do Dandelion Que é esse daqui do lado, tá? É que fica mais ou menos Acho que não fica aqui em cima Acho que fica mais ou menos aqui embaixo, galera Mais ou menos aqui, talvez Ai, meu Deus do céu Até for aqui Pera aí, galera Eu já volto Perfeito, galera Já esvaziei minha bolsa ali um pouquinho Agora, meu próximo código aqui é no Dandelion, né? Que a gente vai ter que caçar esse negócio aqui, ó Vamos tentar achar aqui mais ou menos Acho que ele fica mais ou menos aqui Beleza, perfeito Que é, no caso, o tio, né, mano? Pra quem não sabe aí, o tio É o negócio que a gente põe em cima da letra A do não Beleza? E, beleza, galera Agora falta o último Que é o C Que é o Lover, no caso Que é aqui em cima, tá? E, velho, aqui ele fica mais ou menos Nesse cantinho aqui, tá? Mais ou menos aqui nesse canto Cadê? Ai, meu Deus Cadê? 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 Eu não tô achando Não tô achando Meu Deus, eu vou morrer Meu Deus, calma, calma Calma, galera Ele fica mais ou menos aqui nesse canto Eu não sei Aqui, ó, achei Beleza, ó Que, no caso aqui Foi o asterisco Que foi a estrelinha Perfeito? Então, tá, galera Anotando esse código Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mata esse bicho Mata esse bicho Beleza, deixa a minha abelha matar aqui A gente vai ter que descer aqui embaixo, tá, galera? Então, por isso que eu peguei aqui Esse aqui por último Que a gente vai ter que descer aqui embaixo E é o seguinte O código que meu Nossa senhora, velho Olha esse bicho aqui chato, mano Nossa senhora, o bagulho Fica enchendo o saco Vai, abelha Mata esse bicho Mas, enfim, galera A gente vai ter que pôr o código aqui, tá? Que, no caso, é mais Ai, ai, ai Eu vou morrer pra esse bicho Que, no caso, é mais ou menos aqui, tá? Então, velho A gente vai ter que colocar aqui Ó, eu vou colocar meu código aqui O último meu aqui foi o Nossa, cadê minha abelha, velho Minha abelha sumiu, mano Ah, não, abelha Aí você trolou, velho Mas, enfim Meu código ficou colchete Estrelinha É... Aqui é o tio, beleza? Vou tentar mudando aqui, ó Vou tentar mudar com esse bicho atrás de mim Mas, enfim, ó Aqui é a estrelinha Vou tentar pôr a estrelinha Aqui é o colchete Vamos tentar pôr o colchete Beleza? Colchete Ai, meu Deus do céu Esse bicho aqui sabe lutar, mano Socorro Aqui, no caso, é a estrelinha Cadê a estrela? Estrela Beleza, estrela E aqui é o tio Perfeito, galera Conseguimos a terceira e última etapa aqui Pra gente estar completando Nosso evento aqui Muito da hora, tá? Vocês podem estar pegando Seus prêmios aqui E agora O que a gente precisa fazer? Simples, galera A gente vai lá no robozinho Bem tranquilo E vamos estar conseguindo Nosso item querido Grátis aí, né? Item grátis Lembrando, galera Se você não entendeu Tenta rever o vídeo, tá? Eu expliquei bem rápido mesmo Pra vocês sacarem assim, tá? Então, velho Se você não entendeu Vai rever o vídeo aí, tá? Manda aí pros seus amigos Quem sabe eles não te ajudam também, tá? Lembrando Se você não for upado nesse jogo Também dá pra fazer Eu não sou upado nem nada Essa conta é nova Aqui nesse jogo E eu acabei conseguindo Fazer aqui, tá? Muito tranquilo Muito fácil Muito simples Muito rápido e prático, tá? E beleza Aqui, ó Vamos usar aqui agora Perfeito Tá lá A gente conseguiu A carinha feliz Muito legal Muito bonito Muito da hora E agora E agora pra gente conseguir o livro É só a gente pegar a bad E a gente vai conseguir Beleza? Tá aí Muito simples Muito fácil Muito rápido, tá? Lembrando Se te ajudou Deixa aquele like Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, galera Valeu Falou Fui E tchau E tchau